Música Estamos de volta com o Revista da Semana e agora para homenagear os ferroviários, aqueles homens que trabalham nas estradas de ferro. Eles foram responsáveis aí numa época do nosso país de impulsionar a nossa economia e não poderiam deixar de ser homenageados aqui no Revista da Semana. Foi através de trilhos que o progresso chegou a muitas cidades brasileiras. A primeira linha férrea do Brasil foi inaugurada em 1854, data que se transformou no dia do ferroviário. Aqui em Votoporanga, a linha do trem chegou em 1945, data também de inauguração da estação ferroviária. Apesar de atualmente não se dar o valor merecido a esse tipo de transporte, o trem continua levando as riquezas do país. Um bom exemplo são as composições que passam por Votoporanga, carregadas de soja, milho e outros produtos, até o Porto de Santos, onde são exportados. Grandes indústrias se instalaram na cidade por causa da linha férrea. Tanto é que a parte da industrialização começou às margens da linha férrea. A partir de 1945, a ferrovia chega em Votoporanga e ajuda a promover o grande escoamento da produção agrícola da região. Antes mesmo dessa data, ainda em 1942, um importante industrial, o Conde Francisco Mataraz, ele constrói uma de suas indústrias aqui em Votoporanga para aproveitar exatamente a chegada da ferrovia e facilitar o escoamento da produção, principalmente do beneficiamento do algodão, que era o produto que ele beneficiava. Para preservar a história, muitas estações estão sendo transferidas para os municípios. Os órgãos oficiais de preservação do patrimônio cultural, como o Condefate, que é de São Paulo, e o IFAM, que é do Ministério da Cultura, existem programas de repasse dessas instalações que compreendem a estação, armazém e a colônia dos ferroviários. Ou seja, repassando isso para os municípios, os municípios podem transformar esses espaços em centros culturais, em museus e aproveitando esses espaços para ações educativas, preservando, assim, a memória histórica dos ferroviários, que, na verdade, faz parte da história do nosso país. Hoje nós vamos mostrar um prato um pouco diferente no sabor do interior, mas que está com uma cara deliciosa. É uma salada refrescante que você encontra aqui na Água Doce Cachaçaria, né, Pedro? Salada refrescante já é isso mesmo, vai refrescar um pouquinho o pessoal aí, né? Exatamente, Wander. Então, essa aqui é um prato diferente do que nós temos mostrado nos programas anteriores. É uma salada refrescante, ela é confeccionada a selga, né, peito de frango desfiado, uma maionese de manjericão e coberta com batata palha, né? E é um prato que pode ser servido como entrada ou pode ser servido como aperitivo também, né? Nos dias quentes, recomenda-se bastante um prato de entrada, né, por ser uma salada refrescante, como o próprio nome já diz, né, uma salada refrescante. E é bem apreciada pelos nossos clientes. Uma boa pedida, o pessoal aí batendo aquele papinho enquanto espera o prato, ou mesmo para conversar ali com os amigos, né, Pedro? Com certeza, numa entrada, num aperitivo, acompanhando com suco e tal, né? Então é um prato legal, um prato bom para se acompanhar com os amigos, no bate-papo, no entretenimento, no happy hour do dia a dia, né? Então é uma saladinha bem legal, bem gostosa, como que eu disse para você, né? Bem apreciada pelos nossos clientes aqui. E essa saladinha, pessoal, é uma média aí para três pessoas. Se você for pedir mais algum prato, normalmente, né, Pedro, vai até quatro, né? Com certeza. É um prato recomendado para três pessoas, mas come-se até quatro pessoas, né? Com certeza, de repente, pedindo mais algum prato, vai acabar dando para quatro pessoas, né? Um prato bem recomendado aí. Com certeza. Um prato bem recomendado e um suquinho também, que é uma delícia, né? Esse é um suco de acerola e a gente tem um suco de caju. É isso mesmo? Exatamente. O suco de caju, o suco de acerola, né? Para dar um charme mais especial durante o nosso happy hour, o nosso bate-papo, né? Então, para acompanhar a saladinha, tudo de bom. Com certeza. E o cheiro é que vocês em casa não podem sentir. Conforme bate o vento, vem aquele cheiro do caju, assim, né? Que é indescritível, né? Exatamente, né? Fruta fresca mesmo, né? Sabor todo especial. Sabor especial, sabor do interior, né? Vamos experimentar, vamos ver o suco e já vamos ver o prato, né? Tudo junto, pode ser? Vamos lá. Suco natural mesmo, né? Gostinho da fruta. Esse é de acerola, bem como se fosse chupando a acerola do pé mesmo, né? Exatamente, né? Suco natural, né? Bem preparado, bem concentrado mesmo, né? Dá um charme especial. Chupando a fruta mesmo, né? Sim. Já refrescou, então vamos ver a salada agora, né, Pedro? Vamos aproveitar lá. Maravilhosa. Mistura tudo franco, aquele desfiadinho, a selga, né? E a batatinha frita. Dá um ar de crocância também, né? E com isso faz com que ela se refresque, né? Porque a própria maionese que é composta, ela é maionese de manjericão e onde que dá um ar de refrescância, né? Então bem legal, bem apreciada aí. É fresca mesmo, viu, pessoal? Pode vir experimentar. Enquanto conversa com um amigo, espera aquele pratinho, toma um suquinho que é uma delícia e vai ficar bem mais tranquilo, né, Pedro? Se tiver aquele dia que você está estressado, é uma boa pedida, né? Exatamente, no fim de tarde, né? No entretenimento com as pessoas, no happy hour do dia a dia, né? No bom bate-papo com as pessoas, uma saladinha dessa, tudo de bom, com refrigerante, com suco, né? Perfeito para o nosso dia a dia. Então tá aí, essa foi mais uma dica da Água Doce Cachaçaria que você encontra aqui em Votoporanga, né? A gente vai continuar conversando aqui, né, Pedro? E voltamos na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau! Vem, 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 não fique de fora, loirinha, só pode que eu quero ver, e só pra você entender, se liga... Primeiro de maio de 1994. Já se passaram 20 anos em que o piloto Ayrton Senna morreu depois de se envolver em um acidente no grande prêmio da Fórmula 1. O Brasil perdeu um grande piloto e os brasileiros sentiram muito essa partida. Nós conversamos com alguns votoporanguenses que se recordam desse dia fatídico e falam como é agora, pra eles, a Fórmula 1. Eu lembro que eu tava no mercado com meus pais e meu irmão, e no mercado tava passando a corrida, né, o pessoal deixava a televisão. Eu lembro que teve um acidente, meu pai ficou olhando, até deixou de fazer a compra e ficou olhando a televisão e tal. Mas ali então, no momento do acidente ali, a gente pensava que era uma batida um pouco mais leve, né. Depois, um tempo depois, quando veio a notícia mesmo assim, meu pai, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando, assim. Meu pai acompanhava bastante, gostava até hoje, né, assim como milhões de brasileiros, ele ainda acompanha, mas ele já não acompanha com tanto entusiasmo. Ele fala, ah, na época do Senna era diferente, né, então, mas eu lembro que nesse dia... Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi ele chorando e eu também fiquei meio triste, assim, vendo, acompanhando, né, sabe... Lógico que não tinha toda a dimensão do que era o Ayrton Senna, mas ali eu já também fiquei um pouco triste também. Aliás, a população, né, ficou triste, né, eu lembro que teve programação de televisão que foi alterada, estreia de novela que foi alterada, futebol que era pra passar não passou, foi uma comoção bem grande mesmo na época. Aquele dia eu tinha um compromisso, eu tinha um compromisso durante o dia e eu não podia ir à missa à noite, eu tinha que ir à missa de manhã. E eu fui à missa de manhã naquele domingo. E lá na missa eu fiquei sabendo do acidente do Ayrton, mas aquilo que eu falei com você, como a informação chegava, a gente não tem noção da gravidade do acidente. Depois que eu saí da missa, liguei o rádio, né, e cheguei em casa, como você vê as imagens, aí dá um choque na gente muito grande, né, porque não só aquela cena da curva tamborelo, né, a batida, enfim, aquela peça que pega no capacete do Ayrton, né, e perfura o capacete e que levou à morte, né, mas tudo que passou, porque você começa a ver ele ali parado, estático, o carro ali parado, ele parado, né, imóvel, e a gente começa a recordar todas as cenas, todos os pegas com o Nádio Manson, com o Alan Prost, inesquecíveis, né, as grandes vitórias do Ayrton. Então naquele momento está um choque na gente, foi o que aconteceu aquele dia. Quem era apaixonado por Fórmula 1 no Brasil e assistia Fórmula 1 por causa do Ayrton, não assiste mais. Eu, para ser sincero, eu não assisto mais o GP de Fórmula há muito tempo, eu vejo trechos, às vezes um resumo da corrida, agora foi que eu assisti a corrida, não, nunca mais eu fiz isso. Senna foi três vezes campeão mundial, 1988, 1990 e em 1991. Também foi vice-campeão em dois campeonatos, 1989 e o de 1993. Era amado pelos brasileiros e um verdadeiro patriota que lutou muito para chegar onde chegou. Eu acho que o Senna, ele representou o orgulho de ser brasileiro, né, eu acho que a Fórmula 1 é um esporte individual. E quando você, no momento seu de glória, você se lembra de pegar a bandeira do país de onde você veio, para representar um pouco mais daquela população, né, que no 93 o Brasil estava, né, quando ele ganhou o título o Brasil estava ali ainda, num momento meio de falta de identidade. Eu lembro que o futebol também não estava dando muitas alegrias na época, né, a gente só iria ganhar o tetra campeonato alguns meses depois. Mas eu lembro que, assim, ele dava esse orgulho de ser brasileiro, né, eu acredito que ele fez o Brasil ficar conhecido na Europa, né, ao pegar aquela bandeira e, depois de ser campeão, catar uma bandeira e levantar. Essa imagem vai ficar para sempre. Isso eu realmente lembro com todas as cores, assim, do Ayrton Senna. Para nós, da minha geração, né, porque o Ayrton Senna é de 50, de 1960, 54 anos, estaria fazendo, né, eu acho que o maior legado de tudo que ele deixou para a gente é a persistência como brasileiro e mostrar para os esportistas, independente de qualquer modalidade, que tudo tem um alcance. E ele, com a persistência, ele alcançou como ídolo, né, ele alcançou essa situação como ídolo do Brasil numa modalidade que dificilmente está ao alcance de muitos. A Fórmula 1, poucos, né, poucos brasileiros, poucos no mundo inteiro têm essa, talvez, essa condição de alcançar. E o Ayrton Senna, com toda a persistência, desde o kart, Fórmula 3, e ele conseguiu chegar na Fórmula 1, não por uma das equipes grandes, favoritas, mas mesmo estando numa dessas que não era a favorita, ele conseguiu ser campeão. E o Revista da Semana fica por aqui. A gente volta no sábado que vem. Entra lá na nossa página no Facebook, é facebook.com.br revista da semana. Um abraço lá para o pessoal da Extravasa Modas. Até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri